Salve, salve, meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo Tudo bom com você? Tudo bom? Mano, eu tô aqui no carro e vocês estão ligados que quando eu tô no carro, à toa, é hora de gravar Free Fire, né? Mentira, não é só nessas horas, mas vamos aí Vamos jogar mais uma partidinha do Free Fire, você tá convidado a me acompanhar e vem comigo, mano, beleza? Não se esquece de dar like no vídeo, mano, pra fazer esse vídeo crescer um pouquinho Se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho, tá? E também me segue lá no meu Instagram, que lá eu tô postando um monte de coisa sobre tudo isso, tá? Leonardo F. Teixeira, tamo junto, vem comigo, e será que eu vou ganhar, mano? Diz aí, comenta aqui embaixo, o que que você acha, tá? Comenta, você que tá assistindo, tá bom? Vem comigo, 1, 2, 3 e 1 Já estamos aqui, meu povo, a partir de agora você vai me acompanhar só pela minha voz E vem comigo, mano, vem comigo para mais um joguinho de Free Fire Já vamos jogar aqui, cara, nem vou ficar olhando muito E vamos com o pau aí, que você, povo, mano Ó um cara aqui, ó, passou do meu lado, mano Vá naquelas casas lá Vou cair ali e vem comigo, mano Vamos subir de nível aqui no Free Fire Se você curta o Free Firezinho Se você tá acompanhando a minha saga pra chegar em mestre Assista esse vídeo até o final e vem comigo, mano A meta é ficar entre os 10 primeiros nessa partida ranqueada aqui Eu vou cair aqui em cima hoje Partidinha ranqueada A meta é ficar entre os 10 primeiros Ih, já tem um cara ali, velho Eita, mano, já caiu um cara em cima do posto de combustível ali Outro cara aqui, já Eita Olha o cara aqui, mano Ah, velho, sacanagem Tá um cara armado aqui, já Vou correr, meu Deus do céu, velho Sacanagem Tive que correr, tá? Que mal, galera Tive que correr Não peguei nenhuma arma Já entrei numa sala Que o cara me pipocando Me metendo bala, velho Não tem condição, né? Se os caras se matem lá em cima Eu vou me recuperar aqui Olha os caras se matando lá em cima Olha no mapinha Olha no lado esquerdo Recuperar minha vida Bem de boa Isso, mano Isso Recuperar mais um pouco E vamos recomeçar o jogo Que eu quase perdi Em 10 segundos de jogo Eu quase perdi, velho Isso aí Uma arma Resta saber que arma que é essa, né? Vamos dar uma olhada nessa mirinha Vamos sair aqui buscando itens Munição Isso aí É isso que eu tô falando, ó Coletinho Agora só falta um cap, né? Um capacetinho aqui Vai bem, né? Deixar aqueles caras se matando lá em cima Eu vou Ficar por aqui, né? Peguei uma fringideira, cara O que que eu faço com uma fringideira? Será que eu consigo fitar um ovo aqui no Free Fire? O que que vocês acham? Agora dá pra buscar aquele cara lá em cima Mas eu ainda vou procurar um capacete Não vou buscar ele já Ainda não Será que tem um capacete aqui? Opa A granada de gelo é bom Parede de gelo Dá uma olhada aqui Estão no meio do mapa Dá uma olhada aqui O que que tem nessa casa aqui Isso aqui é um capacete, cara É pedir demais? Acho que não, né? Muita granada Mete tiro Mete bomba nesse povo Aí, mano Arma, não falta aqui, velho Vamos lá buscar aquele cara agora, velho O que que vocês acham? Aquele cara que tá me atirando Só que tá aqui ou já morreu? Já morreu, né? Eu vou na... Eu vou pra área segura ali Que eu ganho mais Entrando na área segura aqui, hein, gente? Até agora eu não achei ninguém, velho Aliás, achei um no começo do jogo Quase morri Mas, ai, aqui é a área perigosa Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tem alguém aqui ou não? Agora pode estourar tudo A saída ali, pode Alguém morreu com um tiro na cabeça ali Drone foi ativado Vamos ver onde que tá os caras Mano, impossível não ter ninguém aqui, velho Impossível Não ter ninguém Eu tô jogando sozinho nesse mapa, velho Tem 21 jogadores, velho Cadê o resto? Um capacete Ah, apareceu um Olha lá, olha lá Vermelhinho Vou buscar esse cara lá, mano Vou buscar esse cara aí Vem pro X1 Vou buscar esse cara Tá por aqui, ele, hein Cadê? Deixa eu citar vermelho aí Tem ninguém aqui, velho O mapa me mandou pro lugar errado O mapa me mandou pro lugar Um foi, um foi Ele tava mirando em alguém lá, velho Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Meu Deus, cara Por falta de arma eu não fico agora, viu Por falta de munição, aliás Mano, eu vou atrás daquele carro lá, né Não tem muito o que fazer aqui, não 15 jogadores Eu matei um só Trombei com um, matei um, né A oportunidade que eu tive, eu matei Mano, eu não acho nenhum cara, velho Achei, safado Até achei Sai, sai Ai, cara, não vi de onde veio o tiro Morri, velho Que nojo, mano Quase matei o cara, mano Olha ali, ó, tava com nada de vida Acertei dois tiros nele Que nojo, mano Faltou muito pouco Um cara da esquerda, me atirou na direita também Eu acho que subiu um pouquinho de nível Vamos ver a pontuação Fui mais ou menos Tô subindo, velho Mano do céu, que partidinha mais bosta Joguei mal, né, cara Joguei muito mal, cara Mas eu sei o que, nem sempre a gente vai ganhar Joguei mal Eu vou procurar me esforçar mais Melhorar Pra nas próximas partidas Eu jogar melhor, beleza? A próxima eu vou jogar melhor Eu vou em busca de uma vitória Beleza? Tamo junto, mano Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Dá like Ativa o sininho também Que é bem importante, tá? E eu tô postando bastante vídeo No meu canal secundário Psicólogo Leonardo Teixeira Se você não tá assistindo lá Você tá perdendo Vou deixar o link aqui nos comentários Tá bom? Tá bom? Beleza? E me segue lá no Instagram Leonardo F. Teixeira Um beijo e tchau